Então, gente, bom dia. Tô indo aqui, tô indo aqui no mercado perto de casa. Esse é o mercado mesmo, mais longe da minha casa. E aí eu tô indo a pé, lentamente. E aí dá pra ver que hoje o dia está brilhante o solo. Então, resolveu sair. Então é isso. Hoje eu não vou gravar vídeo de exercício, mas é nem a pau. Meus seis estão tão sensíveis que até na hora de eu banhar pra mim passar a mão pra... Imagina pra mim fazer exercício. Vocês estão vendo que eu já tô suada, né? Só tá quente. E aí eu vou aqui no mercado comprar um negócio. Colocar uns cupons que eu ganhei. Correr a moto. Vai que ganha, né? Então, gente, parei de gravar porque tô no meio da rua, né? Com vergonha. Enfim. E aqui é no pézão, né, filha? Que eu sou tão burra que eu não sei andar de moto. E aí eu não... Eu até tentei, mas... Aliás, eu não tentei, né? Eu fui umas duas vezes, mas eu fiquei com medo. Enfim. Porque lá em casa tem moto, mas eu não ando. E aí eu tenho que fazer isso. Andar a pé. Sol quente. Ou andar de van. Porque aí de van você... Você gasta... Mais ou menos uma hora e meia. Só pra esperar a van. E a van nunca pega uma rota direta, né? Pra onde tu vai. Dá muitas voltas. Aí uma hora e meia ali, só tô esperando. Mas quase 30 minutos. Pra tu chegar no teu local. Se for perto, é claro. E... E aí na volta é a mesma coisa. Quando é assim eu tenho que levantar bem mais cedo. Vamos ver se eu consigo resolver o que eu tenho que resolver. Porque... Complicado andar de van, viu? E aí... Como aqui é mais perto... Eu vou de van. Ou eu vou de pé, né? Que é mais... É mais viável pra mim. Porque passa uma hora e meia pra pegar uma van pra mim. Bem aqui perto. E aí como eu... Tenho problema com andar de pé. Quem é que é mais perto. Eu vou, né? Mas mesmo assim... É chato. E aí eu... Vou... Criar vergonha pra aprender a andar de moto. Mas o medo é tão grande, gente. Porque aqui na minha cidade é muito violento, assim. O trânsito, o povo anda vai sendo doido. Porque aqui é a cidade pequena. Não é pequena, mas... Enfim... Eu... Vou parar de gravar porque eu tô chegando perto mais da rua, né? O povo eu conversando com o celular na maninha merece. Passar meio... Passar meio de ser roubada. Não tenho dinheiro pra celular agora, não. Quando eu estiver voltando... Aí eu gravo. Então, quando eu chegar em casa. Só pra concluir o vídeo. Só pra ter um vídeo pra botar hoje. Viu? Fica aí. Então, gente. Eu... Já tô em casa, já. Eu não gravei... A volta porque eu... Tava com peso, né? E sacola e tal. E aí eu não queria... Enfim, perder tempo. Ficar arranjando um jeito de gravar o vídeo. E trazer sacolas. E ainda segurar um sombrinho. Ou guarda-sol, chuva, sei lá. É... Eu tô cansada, ó. É, mas acho que esses efeitos tudinho é porque tá chegando a bendita menstruação. Não sei. Não sei. Não sei que meus peitos tão... Muito doloridos mesmo. E... Eu gastei em média, gente. Uns... Uns 40 minutos. 40 minutos pra ir e 40 minutos pra voltar. Né? Ritmos lentos, né? Porque o sol tava muito quente. E aqui não ia andar rápido. Pra... Dar um chilique de meio da rua. Ainda de jejum, né? É... Mas em média eu gastei uns 40 minutos pra ir e pra voltar. É... É isso. Eu vou fazer umas coisas aqui agora. Ah... Eu tô tão cansada. Tô esgotada mentalmente. Espiritualmente. E aí, nesse momento que eu preciso ir na rua, né? Pra fazer as coisas. É que eu me sinto muito fracassada em não poder andar de moto, né? Mas a culpa é minha mesmo. Porque... Tem moto aqui. Não aprende porque não quer. O barromeda é tão grande, gente. Mas tem gente que faz tanta coisa aí que a gente fala... Meu Deus, como é que a pessoa consegue? Eu tenho que ter coragem. Porque vai demorar muito pra eu poder ter condição de comprar uma moto pra mim. Uma adequada pra mim, né? Porque eu queria uma bis. Porque bis, ela é mais... Mais fácil, né? Porque você só passa a marcha no guidom, né? Não sei como é que eu explico. E as que tem aqui em casa, é... É complicada demais. Muitas etapas pra aprender. E aí, além de tudo isso, ainda tem que ter atenção no trânsito e... Enfim. Ou então, naquelas motinhas que tu só senta e liga e vai-se embora. Eu queria uma dessas também. Mais prática. Mais cadeia, né? Não tenho. Eu não trabalho. Não tenho dinheiro. Enfim. É... É isso, gente. É... Tô cansada. Mas acho que junto ao fator de ter andado no sol quente, né? Tô no período menstrual, que... Acho que isso dá... Não sei. Eu tô me sentindo muito cansada ultimamente. E aí, sem contar que eu tô sentindo as dores musculares dos exercícios de segunda e terça-feira. Enfim, gente. Eu... Iniciou mais um ano e eu ainda não tenho trabalho. Não tenho no que eu trabalhar. Não tenho dinheiro. Difícil, ó. É o pior é saber que a culpa é minha. Que eu sou fracassada e que eu não... Enfim. É só medo de estudar pra... Pra ver se empreende alguma coisa, né? Vender calcinha, vender roupa. Mas tudo isso é... É muita coisa, ó. Como é que essas pessoas conseguem empreender? Vender qualquer coisa. Como é que elas conseguem? Na verdade, eu sei, né? É a necessidade. Eu não tenho necessidade. Eu quero trabalhar. Eu... Eu... Eu quero trabalhar pra ganhar dinheiro. Essas pessoas trabalham pra... Sobreviver. Pra ter um dinheiro pra comer. Esse é o problema. Eu não preciso trabalhar pra comer. Preciso trabalhar pra me sentir útil. Fazer alguma coisa de útil na vida. Evoluir. Crescer. Talvez por isso que eu não tenho tanta coragem, né? Enfim. Eu só sei que eu me sinto inútil. Enfim, gente. Desabafa aí, né? Ah, é difícil ser adulto, ó, minha gente. Complicado, ó. Complicado mesmo. Quando você é jovem, você tem opções. Ah, vou terminar o ensino médio. Fazer um curso. Arrumar um trabalho. Ter minha própria casa. Minhas coisas. Pobre diabo. Não sabe de nada. Enfim, gente. Obrigada por assistir. Ouvi meu desabafo. Tem outros vídeos no canal. Outro estilo. Mais animados. Vídeos de exercício. Vídeos de cabelo. Falo sobre pílula. Que eu não tomo. Vai fazer quase dois anos. Sobre cabelo. Eu até tenho que falar. Que eu parei de... Meu processo de... Como é que fala? Desintoxicação, não. Como é que é o nome? Que eu parei de usar química. Eu já tinha um ano e meio, mais ou menos. Né? No meu cabelo. Tava voltando. Transição capilar. Tava tirando a química. Do meu cabelo. Só que, gente. O cabelo não tava bonito, não. Tava horrível. Eu fazia tudo enquanto nesse cabelo. Na verdade, ainda faço, né? Olhos. Uma equitação disso. Uma equitação daquilo. Creme daquilo. Creme de não sei o que. Ah, bota não sei o que no creme. Que faz isso e aquilo. Nenhuma dessas opções não ajudou. Meu cabelo tava horrível. Tava parecendo uma bucha. E... E aí, eu... Enfim. Eu comprei uma, sei lá. Tava na promoção. Uma marca boa, né? Um produto de qualidade. E aí, eu me rendi, gente. Porque... É difícil. Você se sentir fracassada. Gorda. E ainda feia, né? Porque o cabelo... Se querendo ou não, o cabelo é assim... Uma primeira impressão que uma pessoa tem de você, né? Ó. E aí, um cabelo feio, todo... Desgrenhado. Tá? Meu cabelo tava horrível. Quando eu fazia a chapinha que ficava mais ou menos, né? Mas... Ficava bonita ali na hora, mas depois, minha filha. Porque a chapinha não tava segurando mais. Enfim, eu não tava me sentindo bem. E eu fiquei pensando. Eu vou fazer uma transição pra ter um cabelo natural e me sentir feia e não me sentir bem. Ou eu volto a fazer selagem. Que apesar dos incômodos, né? De arder a cabeça. Até que a que eu comprei não arde tanto, mas... Arde. Não arde, tipo... Entre 1 e 10, ela arde... Antes, quando eu usava, era tipo... 8 e 10. E essa que eu comprei, ela arde aí de 1 e 5, né? O nível, né? Mas arde do mesmo jeito. Não os olhos, a cabeça. E... O fedor... E aquelas caspas que saem depois. Tudo isso eu odiava quando eu fazia selagem. Mas... Depois de umas 2, 3 semanas, o fedor sai e as caspas também. Enfim. São coisas que eu botei na balança, né? Desconfortos que eu estou disposta a ter. Pra me sentir mais bonita. Porque, por exemplo... Eu faço... Eu fiz a selagem em dezembro. Não sei se foi em dezembro. Eu nem lembro mais. Eu vou ver. Eu vou fazer um vídeo explicando melhor. E aí, ó... Gente, eu lavo meu cabelo. Faço minha escova secadora. E pronto. Faço a semana toda de boa. Eu amarro o cabelo, solto o cabelo, pintinho. O cabelo tá como novo. Entendeu? Como se eu tivesse feito... Enfim. Eu tô me sentindo bem melhor. E eu sei que tem gente que... Ah, não sei o que. Transição. Se sinta livre. Blá, 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 blá. Gente, a pessoa faz... Pra se sentir bem. Se ela não tá se sentindo bem, ela tem que procurar que tá se sentindo bem. E eu não tava me sentindo bem. Eu tava me sentindo fé. Você, além de ser gorda, se sentir feia e desanimada, pra baixo. Uma dessas opções, se você tiver... Um alívio já é uma garantia, minha gente. E eu tava me sentindo feia mesmo. E... Enfim. E aí eu fui feia mesmo. E em relação a me sentir gorda... Claro, gente. Tem um dia que a gente se sente gorda, né? Mas eu também não... Eu me sinto mais... Mais bem, né? Mais bem. Não sei se essa palavra existe. Tô me sentindo bem melhor em relação ao meu corpo. Até porque... Eu não engordei mais, né? Tô com 75 quilos ainda. Apesar das festas e aniversário. Eu ter extrapolado. Mas assim, gente. Eu extrapolei. Mas eu continuo fazendo meu jejum. Eu faço meu jejum. Porque eu acho que é o que tá me mantendo. É o meu jejum. E é isso. Essas são as boas novas. O que não é tão nova, né? Ultimamente eu não tô me sentindo bem emocionalmente, né? Como eu já tinha falado. Mas enfim. É isso. Espero que vocês possam assistir outros vídeos do canal, tá bom? Vídeos mais animados, mas... Que possam te ajudar de alguma forma. E esse aqui é mais como um desabafo. Pra mim mesmo, né? Enfim. Que nem eu falei já. Esse canal aqui é um diário pra mim. Então... Além de me ajudar, eu posso ajudar outras pessoas também. Enfim. E sobre o cabelo, eu vou falar mais sobre o produto e como eu faço. Enfim, tudo. Em outro vídeo. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Tô criando coragem, tá? Porque... Não sei se eu faço vídeo. Quando eu for fazer essa laje de novo, aí eu já mostro tudo. Enfim... Planos aí pro futuro. Deixa eu ir, gente. Que já tá 12 minutos de gravação. Fora as duas que eu gravei quando eu tava indo na rua, né? Então é isso. Obrigado, obrigada, obrigada. Obrigada. Deixa eu ir fazer alguma coisa aqui. E aí